Você precisa acreditar. Fórmula 1 apaeno. E aí, já! Como é que cê tá? Tô maior caído, maior cabisbaixo. Tá ligado que a situação aqui ia se levantar, né? Tô ligado. Vamos trocar uma ideia nesse som aí, ó. Solta. Hoje em dia não sei mais no que creio Minha fé é tão pouca que nem a Bíblia eu leio Me sinto preso, cativo num cativeiro Pode crer neste cativeiro Meio a lama, hipócrita e castão Eu sou mais um no meio da multidão De tanto olhar pro lado, pros fariseus Desviei do caminho, perdi o foco de Deus Em oração não ouço mais sua voz E acabo pensando que Deus esqueceu de nós Tanto mal, aflição, Satanás impera E eu sou tipo um soldado desarmado Na guerra sempre escutei por aí que era normal Que o crente passava por frieza espiritual Frieza qual me alcançou Me congelou e meu coração petrificou Eu já não sinto mais o primeiro amor Eu já não sei mais quem é o meu Senhor Prama meu Deus, mas o silêncio impera O pecado me afasta, eu já me sinto Nas trevas todos os dias eu derrubo um gigante Consciência pesada mais que mil elefantes Pode crer, mas que mil elefantes Jão assim também já estive Mas pode crer que eu permaneci firme Mesmo com todo o pecado que agora não me atinge No fundo do poço fiquei No vale da sombra da morte passei Mesmo assim conhecendo a palavra Um rumo novo trilhei Escolhi a bagalha Ao invés do banquete Um crente que ia pra igreja Eu fizia ser santo, na verdade um fake Situação conturbada, final dos tempos Pouco amor, muito rancor, muito lamento Só vejo, julgo, condenação Te pergunto se essa é a coisa certa, irmão Por muito tempo confiei só no homem Mas quando a coisa aperta, os falsos somem Mas Deus estava comigo Mesmo quando eu não estava Cuidou de mim, acreditou, roubou sua palavra Pra que nada vai separar do seu amor Nada, nada, parceiro se liga de rocha, escutou Por isso que eu prego, que eu canto, que eu pulo Pois há um som de Deus, os pedaços ao julgo Tampa o furo, resta o impuro Purifica o imaturo, tira o ar puro Porto seguro, tô sempre firme, nunca tô em cima do muro Só É muito louco saber que não é o fim Que o melhor de Deus ainda está por vir Peço perdão pelas minhas atitudes Minhas erradas, minhas falsas virtudes Eu confesso que vacilei Agora eu peço perdão ao meu rei Pai, reconheço o sacrifício na cruz O sangue derramado do teu filho Jesus Nosso Senhor Mais uma vez, pai, te peço perdão Vem e me restaura a comunhão É, parceiro A realidade é difícil de entender Tanto a hipocrisia, segredação socioeconômica Agora, em todas as vias Mas esse é o papo que a gente manda pros crentes Que se escondem na verdade E terno, gravata, sapato de maca, que maqueia o disfarce Finge ou acha que é luz Mas na hora que Deus fala, não escuta, não faz luz Vocês vivem apenas o que diz o seu ego O que hoje eu vejo são cegos guiando cegos Mas escuta, mano, o que Deus tem pra te falar Apenas uma vez abre a boca pra declarar Com fé, diz me perdoa, Senhor Pelas vezes que não te escutei Que o Senhor falou e em ti não confiei Mas abre os olhos e veja, Deus veio para os doentes Veio pra salvar, restaurar, renovar a mente Você mesmo tá dita na sua vida Os defeitos gritam e as qualidades são esquecidas Você não precisa lembrar que foi esquecido Porque hoje você é lembrado Não precisa lembrar que foi enfraquecido Porque hoje você é fortificado Não precisa lembrar que foi preso Porque hoje você é liberto Não precisa lembrar que estava longe de Deus Porque hoje você tá perto Até aqui o Senhor nos ajudou Me deu força e me deixou até hoje onde eu estou Lembre da tua esperança, mano, tá ligado? Que é ela que vai te fazer vencer Paz E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto.